Robôs substituindo humanos? Essa já não é mais uma fantasia de filmes de ficção científica. O chefe da Tesla, Elon Musk, anunciou que o próximo projeto da empresa é o desenvolvimento de um robô humanoide, o Tesla Boot. O objetivo da tecnologia é eliminar trabalhos perigosos ou maçantes para os humanos, explicou Musk em um evento online sobre os avanços da Tesla em inteligência artificial. A ideia é que o protótipo do projeto esteja pronto já em 2022. Conheça alguns detalhes técnicos do robô da Tesla. Para andar por aí, ele terá a mesma tecnologia de direção semi-autônoma, sem a necessidade de motorista, dos carros da Tesla. O robô vai usar inteligência artificial e ter várias câmeras para poder analisar o terreno e ver os obstáculos. Ele pode chegar a 8 km por hora de velocidade, tem 1,73 m de altura e pesa 57 kg. Além disso, pode carregar até 20 kg de carga. Em sua cabeça, há uma tela, como a de um celular ou computador, para transmitir as informações. Suas mãos lembram as humanas, com os cinco dedos. E o robô tem 40 atuadores eletromecânicos, que são como motorzinhos elétricos para se movimentar. Esse anúncio da Tesla é feito no momento em que a empresa se encontra sob investigação por conta do seu sistema de direção assistida. O sistema está sendo analisado pelas autoridades reguladoras dos Estados Unidos, após a ocorrência de uma série de acidentes. A empresa é conhecida por fazer os motoristas acreditarem que os veículos dotados do sistema Autopilot, piloto automático, podem dirigir sozinhos. Mas, quem é Elon Musk? Elon Musk já revolucionou a indústria automobilística, com a Tesla, e a aeroespacial, com a SpaceX. Agora, seus olhos estão voltados às telecomunicações, com o projeto Starlink, que pretende oferecer acesso rápido à internet em qualquer lugar do planeta. É um plano ambicioso, que exige a produção, lançamento e operação de satélites em uma escala nunca tentada e em curto tempo. Mas também é um plano que está rapidamente se tornando realidade, com mais de 80% da quantidade de satélites necessária para a cobertura global já em operação.